Fala, mais um vídeo aqui pessoal, o modific é de FTS aqui pra vocês Se vocês tiverem gostado, já deixa seu like, se inscreva no canal Hoje estamos voltando com os vídeos E pra gente continuar passando vídeos, vamos bater uma meta aí de 5 likes 5 likes pra eu trazer mais amistosos aqui Pra eu trazer mais amistosos pra aqui, 5 likes E digam quais jogos que eu devo trazer aqui no canal Que eu trago Mas se bater 5 likes, eu trago mais amistosos aqui pra eu trazer aqui no canal Pode ser Barcelona, Real Madrid Pode ser Real Madrid, pode ser PSG e Real Madrid Pode ser PSG e Barcelona Pode ser PSG e Barcelona Pode ser PSG e Bolsar Pode ser PSG e Real Madrid Pode ser qualquer, pode ser PSG e Madrid, qualquer coisa Qualquer amistoso, pode ser Manchester City e Liverpool Pode ser qualquer Vamos deixar aí nos comentários O que é o Reviê Martínez, já tocou pro Levandoffs Já tocou pro Coman Tocou pro Coman Passou quase Mas lá vem o Gnabli Vamos lá pro Coutinho Subiu demais O Thomas Mee, lá vem o Julian Brandt, e é belo tipo o Moro Sador, Marco Rois contra O Thomas Mee, lá vem o Julian Brandt, e é belo tipo o Moro Sador, Marco Rois contra o Javier Martinez, Felipe Coutinho, Felipe Coutinho, toca lá pro Javier Martinez, toca lá pro O Thomas Mee, lá vai na vila Rui, lá vai na vila rui, lá vai na vila, vai na vila rui, Já vai acabar o primeiro tempo nos 40 minutos, vai lá ver o contrato aqui do Moro, sai da poupa com o Alcácer. Pega o Felipe Coutinho. Vai acabar o primeiro tempo, toma as minhas. Vídeo primeiro tempo. Esse time tá bom, não tá o Pericite. Por falta de opção. Já vai sair o Corpo, vai entrar o Pericite. Já pegou ali o Gnabli, vai acabar com a bola de Gnabli. Javier Matinho já toca com o Lewandowski. E a goooool do barril de gole, Lewandowski. O laço bateu no lado do canto, sem chance de defesa. Agora eu vou dar um pause aqui, quando eu terminar eu volto. Galera, eu voltei aqui e já saiu o gol do Gnabli do Sandor. E vai com o Alcácer. Foi pra bola de Gnabli. O jogo já tá acabando. Gnabli. A do Barril de Munique. Gnabli. Gnabli. Jogo lá pra bola pro Lewandowski. A bola zagadou. Vai acabar o jogo. 2x1. Vai acabar. Pegou o Coutinho pra bola. Que bola pro Lewandowski. Gol do Barril de Munique. Lewandowski. Vai acabar o jogo. 1 minuto de acréscimo. E fim de jogo. As equipes se cumprimentam. E o Barril de Munique está vitorioso nessa partida. No Allianz Arena. Galera, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Abatei nossa meta de 5 likes. Pra trazer mais amistosos aqui. E dei dicas também. De quais jogos que eu tenho que trazer. Quais jogos. E deixa o like. Se inscreva no canal. Para fazer uma meta de 60 inscritos. Quando batemos na nossa meta de 60 inscritos. Nós botar. Eu postarei 3 vídeos. 3 vídeos por dia. Nesse dia. Eu postarei 3 vídeos. 3 vídeos por dia. Nesse dia. Se batemos. Se batemos 60 likes. Até o final de janeiro. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se todos querem deixar o like no canal. É isso. Falou.